Está estudando para o concurso de IPF? Está pensando em desistir por conta da matemática? Acha que não vai conseguir a aprovação por conta dessa matéria que é muito importante nesse concurso? Então, calma! Esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar 5 questões que você vai aprender matemática em 30 minutos isso mesmo, e são questões que estarão na sua prova. Se você vier comigo até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Mas antes, o primeiro passo para você aprender matemática é se inscrever e ativar as notificações aqui no nosso canal porque todo dia tem vídeo e você vai evoluir absurdamente, tá legal? Então, vamos lá às 5 questões para aprender matemática em 30 minutos. É o aulão para PEF. Essas 5 questões estarão presentes na sua prova. Ah, Renato, mas eu não consigo aprender. Isso não é para mim. Será que vai dar certo para mim? Vai. Por quê? Dá certo para esses nossos alunos. Olha, Eliane. Gostei muito das aulas que me ajudaram muito. Passei. Eliane passou no concurso. Foi um concurso de PEF. Isso eu tirei de um post da minha página. Eu experimentei essa aula mágica em 2015 e hoje sou funcionária pública. Parabéns, casal massa. Isso foi um aulão que eu fiz. Ela experimentou em 2015 e hoje é funcionária pública. E a Adriana. Renato Oliveira. A minha história não é diferente das que você ouve ou lê. Nunca fui apaixonada por matemática. Aprendi a ter curiosidade por essa tal exata. Mas através da minha irmã, que é super fã do trabalho de vocês, aprendi a aprender matemática. É isso. Por isso que eu falei que você vai aprender. E aos poucos estou vendo o meu progresso. Nem acreditei quando eu leio o gabarito de matemática da prova de agente educador. Foi uma prova difícil, hein? E vi que acertei 6. De 10 ela acertou 6 na prova que veio difícil. Graças ao trabalho excelente de vocês no matemática para passar. Muitíssimo obrigado. Show de bola. Esse é o nosso combustível. Deixa eu aparecer aqui embaixo com vocês. Esse é o nosso combustível. É o que nos faz ter certeza que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática com o método MPP. E você vai mudar a história da sua vida com ele também. Vamos lá? Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram. Meu Facebook. Troca o like. Sigo de volta. Vamos lá. Do Marcão também. Instagram. Troca like. Segue de volta. Facebook dele também. E vamos ao que interessa. Galera, se você está tendo o primeiro contato aqui com o método MPP, eu já vou te ensinar a primeira coisa que nós ensinamos lá no método. Qual é a primeira coisa que nós ensinamos? Nós chamamos de método 250. Por que método 50? Por que método 50? Por que método 50? A maior dificuldade, não só sua, mas basicamente todo aluno, ele acha que tem que adivinhar o que a questão quer na matemática. Na real, você tem que identificar, tá? E no método 50, você vai ver que só de ler, você identifica a questão e, consequentemente, você já resolve 50% dela. Por quê? No que consiste 50% a resolver 50% da questão? Então, consiste em você saber, identificar o que a questão quer. Então, o método 50 é para isso, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Gráfico abaixo. Mostra a quantidade de planos de trabalho redigidos por um funcionário da Multirê durante um semestre. Isso não serve para nada agora. O aumento na quantidade de planos de trabalho redigidos entre os meses de abril e maio, em termos percentuais, corresponde a... Galera, 50%. Por quê? Você já sabe que o problema é de porcentagem. Renato, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Ou vem escrito na questão, ou nas opções você vê porcentagem, tá legal? Então, 50%. Agora, você já vai preparado na sua mente. Porcentagem, vou fazer a regra de 3. Já vai preparado. Então, repete em casa. Porcentagem, vou fazer uma regrinha de 3 e vou multiplicar cruzado sem me estressar. Ele quer abril e maio. Em abril, ó, o que eu dou é botar os números. Em abril foram 40 e em maio foram 50. Por quê? Aqui, ó, a linha do abril tá no 40 e a linha do maio tá no 50. Só que, na real, ele quer o aumento. Então, o que você vai fazer? Vai separar aqui que o aumento foi de 10. O aumento foi de 10. E agora, a regrinha de 3. Tem que ter na tua mente que o total é 100%. Então, você vai pegar o primeiro, 40. Isso vai tá pra 100%. O aumento, que foi 10, vai tá pra X%. Show? 40 é 100%, 10 é X%. Acabou. Essa regrinha de 3 é só multiplicar cruzado. Renato, eu sempre me enrolo onde eu boto o percentual. Galera, não se enrole mais. Porcentagem junto com porcentagem. Só respeitar isso, tá bom? Aqui, ó. Então, agora é só resolver. É só partir pra braça e resolver. Olha pra cá. Meu povo, se tiver um zero em cima e um zero embaixo, pode cortar, tá bom? 4 vezes X é 4X e 1 vezes 100 é 100. 4 tá multiplicando, vai pra lá o quê? Dividido. Então, 100 dividido por 4 dá 25%. Então, qual é o meu gabarito? 25% gabarito letra D de dado. Vamos combinar um negócio? Vou até aparecer aqui de novo, ó. Muito bom, muito bom. 25% letra D. Vamos combinar um negócio, pessoal? Toda vez que a gente acabar uma tarefa, resolver uma questão, a gente vai bater palma pra... Gera dopamina. Isso vai levando a gente lá pra frente. Então, ó, palmas, uma questão, foi embora. Faz isso, parece uma bobeira, mas vai dar muito certo. Quando estiver estudando com um amigo, então, o cara bate na mão dela. É, acertamos. Bate, sei lá, dá um jeito, comemora. Porque isso é muito bom. Isso vai levar o nosso astral lá pra cima. E uma coisa importante. Porcentagem, entendeu? É isso que você tem que fazer na sua prova. Porcentagem vai cair na tua prova. Por quê? Toda prova cai. Ah, na minha prova você não cair, Renata. Aí tu precisa reforçar a sua fé. Por quê? Toda prova cai logo na tua e não vai cair. Porcentagem é assunto certo. Você vai ver que os cinco assuntos que eu vou falar aqui são assuntos certos. Eu quero pedir um favor pra você, né? Um favor pra você mesmo, não é nem pra mim. Baixe o material da aula que tá aqui embaixo. Que assim você entra na lista VIP MPP, recebe conteúdos exclusivos e participa da pré-venda de algo que eu vou falar no final. Tudo bem? Então, não perca tempo. Choribola? Vamos lá? Simbora pra próxima. Isso aqui eu vou até deixar aqui. Tudo bem? Então vamos lá comigo. Considere que... Dois carteiros, né? Levem 21 minutos na triagem de certa quantidade de correspondências. E que todos os carteiros trabalhem com a mesma eficiência. Nesse caso, se esses carteiros forem agrupados, outros dois, ó. A esses... Vamos sublinhar o método de 50. Qual é igual a eficiência? Então o tempo necessário para a triagem da mesma quantidade de correspondências será igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, se você já tá treinado, já vem estudando com a gente aqui no método MPP, você já sentiu, ó, o cheirinho de regra de três. Mas se você não sentiu o cheirinho de regra de três, não tem problema. Por quê? Regra de três é bem direto. Tudo bem? Você vai sublinhar. A hora que tu armar ali, tu vai ver a regra de três. Então se você tá com o nariz entupido e tal, relaxa. Por quê? Regra de três, galera, você vai sublinhar. E aí vai botar ali, tu vai ver que é a regra de três. Então, ó, primeira coisa que eu sublinhei. Doze carteiros. Tudo bem? Levem 21 minutos. Então esses 12 carteiros levam 21 minutos, tá legal? Todos os carteiros trabalham com a mesma eficiência. Nesse caso, se a esses carteiros forem agrupados outros dois. Então, olha só. Eu já tenho 12. Vão ser agrupados outros dois. Ou seja, eu vou passar a ter 14 carteiros. Aí eles vão levar X minutos. Tudo bem? 14 carteiros. Eles vão levar X minutos. Ok, ok. Tudo bem? Então a regra de três. Galera, regra de três tem vários métodos de se fazer. Seta, nos sinais que eu acho bem legal e tal. Tem vários métodos de se fazer, tá? Eu ensino até lá no nosso curso do Matemático pra Passar, do Matemático pra PF, mais seis bônus e tal. Depois eu falo com você, quem fica até o final. É o curso transformador. Transformou a vida de vários alunos que hoje foram aprovados com esse, tá? Mas enfim, não é o momento agora. Eu ensino o que eu falo de método do Fica em Cima. Quem é aluno presencial das turmas de PF, aprendeu. Renato, você dá aula presencial? Ainda dou, ainda dou. Ainda dou. O Marcão não dá mais, mas vocês vão perder, beber direto da fonte. Calma, no final eu falo. Mas olha só, galera. O que é o método do Fica em Cima? Eu vou botar aqui pra você ter anotado as minhas palavras. Eu gosto muito, por quê? No método do Fica em Cima, você não tá preocupado se a grandeza é direta ou é inversa. Você só tá preocupado em seguir o método. É o que a gente fala, apenas siga o método. Tá legal? É o método do Fica em Cima. Tá legal? E aí, eu vou até sair daqui, vou deixar só a tela. Eu vou botar aqui o que você precisa saber do método do Fica em Cima. Olha pra cá. O número da coluna do X Ué, Renato, ali não é só multiplicar cruzado? Na, na, nina, não. Regra de três, não. Sempre fica em Cima. Tudo bem? O número da coluna do X sempre fica em Cima. Agora, vamos pra outra coluna. Deixa eu tirar esse relógio, fica batendo aqui na mesa. Pronto. Outra coluna. Na outra coluna, vou escrever isso aqui. O sinal mostra quem fica em Cima. Bom, o sinal mostra quem fica em Cima. Como assim o sinal mostra? Deixa eu botar aqui. maior número fica em Cima. Então, beleza. Vou botar aqui. Essas aqui são as minhas palavras. Você vai ver agora. Tá bom? Vou nem preocupar. Vou deixar aí pra você tirar um print, ver. Então, como eu acabei de escrever ali, galera, vamos botar na prática. Assim, é muito legal esse método, porque você vai apenas seguir o método. Existe o método da seta, vários métodos. Esse é o método que eu uso. A única coisa que você não vai seguir isso que está escrito aí é na hora de analisar, que não tem jeito. Você tem que analisar em qualquer método. Então, vamos analisar aqui. Doze carteiros levam 21 minutos. Se eu tiver 14, ou seja, mais, então vamos lá. Doze carteiros levam 21 minutos. Se eu tiver mais carteiros, eu vou levar o quê? Menos minutos. Porque eu tenho mais carteiros trabalhando, logo eu levo o quê? Menos minutos. Tudo bem? Como eu levo menos minutos, pessoal, já deixo menos aqui, porque o que importa é isso. Está legal? Agora, na hora de resolver, você sempre vai botar x igual e um traço. Ok? E aí vai receber o método. O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x? É o 21. Então, o 21 vai ficar em cima. Na outra coluna, meu povo, quem manda é o sinal. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Quem manda é o sinal. O sinal aqui é menos. Correto ou não? O sinal aqui é menos. O sinal aqui é menos. Como o sinal é menos, quer dizer que o menor está em cima. Então, o menor número tem que ficar em cima. Qual o menor número? 12. Então, ele que vai ficar em cima. Então, ele que vai ficar em cima. Deixa eu apagar aqui, que eu não gosto de preto, eu gosto de outra cor. Não gosto de botar na mesma cor, né? 12. Eu gosto de escrever de preto para resolver, mas para sublinhar eu gosto de outra cor. Então, vamos lá. É coisa minha, meus toques, né? Então, menos. Quer dizer que o menor número vai ficar em cima. Qual o menor número ali? Na outra coluna, 12. E o 14 fica embaixo. Tudo bem? E agora é só fazer essa conta. 21 vezes 12 dá 252. 252 dividido por 14 dá 18. Então, qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Está aí, muito bom. Está aí a minha resposta de 18. Ah, Renato, eu não entendi. Pode se repetir? Tá bom, vamos lá. Olha a palavra. 12 carros levam 21 minutos. Se eu tiver mais carros, eu vou levar menos minutos. Agora é só seguir. Eu sei que tu ficou olhando para ali, né? Mas aquilo ali são as minhas palavras. Não sei se você reparou. O número que está na coluna do X sempre fica em cima. Ou seja, o 21 fica em cima. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Como o sinal aqui é menos, o menor fica em cima. Se o sinal fosse mais, o maior ficaria em cima. Então, o sinal aqui é menos, o 12 fica em cima e o 14 fica embaixo. Tudo bem? Ah, Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se o sinal ali fosse mais, ficaria o 14 em cima. Exatamente. É só seguir o método. Reparou? É mecânico que tu faz. Então, é bom que tu não precisa analisar se é inverso ou direto, a seta acaba te enrolando. Eu acho bem legal. Ah, Renato, tem a regra de três composta. Para vocês não cai. Para vocês é só a simples. Então, vamos lá. Seguir, fazer a próxima questão. Vamos lá. Ó, vamos ver agora essa questão aqui. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa e chapéu. O organizador do desfile afirma que ela possui para escolha três modelos de saia, três de blusa, cinco de bolsa e quatro de chapéus. O número máximo de maneiras diferentes que essa moça irá poder escolher para desfilar é, meu Deus, meu Deus, nada. Quem é da família MPP já sabe como é que faz essa questão. Então, vamos lá. Ah, eu quero entrar para a família. Prazer. Prazer não, né? Muito bom. Você acabou de entrar. Chegou até aqui no vídeo. Vamos falar sobre princípio multiplicativo, tá? É um assunto que está no teu edital e vai cair. Como vocês identificam o que é princípio multiplicativo? A questão vai querer escolher, tá? Escolher um de cada, tá? E, além disso, né? Que é até mais importante, sempre pede a quantidade máxima de maneiras ou o número máximo de maneiras. É a mesma coisa, tá? Então, como vocês vão identificar que o problema é de princípio multiplicativo? A questão vai pedir para escolher um de cada e vai pedir sempre a quantidade máxima ou o número de máximo ou quantidade máxima, né? Deixa eu apagar aqui, não é nada de número máximo. Ou o número de maneiras, tá legal? Deixa eu apagar aqui para ficar maneiro aí. Ou o número de maneiras para fazer alguma coisa, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Como é que eu identifico o que é princípio multiplicativo? A questão vai pedir para escolher um de cada e vai pedir a quantidade máxima de maneiras ou o número de maneiras para fazer alguma coisa. Tá legal? Então, vamos lá. Vem comigo. Você quer escolher... Vamos ver se a questão fez isso, ó. Fala que tem três saias, três blusas, cinco bolsas e quatro chapéus. O número máximo de maneiras diferentes que essa moça irá poder escolher para esferrar. Pedir o número máximo que é escolher um de cada, porque ela vai escolher um de cada vez. Então, o que você vai fazer? Como o nome é bem sugestivo, o nome é princípio multiplicativo, você vai multiplicar. É isso. Então, vamos lá. Você vai escolher saia, blusa, bolsa e chapéu. Opa, calma aí, saiu fora. E chapéu. Tá legal? Agora, o que a gente vai fazer? Vai escolher saia, três. Vai escolher blusa, três. Bolsa, cinco. Chapéu, quatro. Agora é só multiplicar geral que dará a resposta. Show de bola? Só multiplicar e ser feliz. Maravilha? Três vezes três, nove, cinco vezes quatro, vinte, sessenta, cento e oitenta. Oi! Tá aí a letra B, bate palma! Não foi isso que a gente combinou? Lá na outra questão, na penúltima nem fiz, né? Mas bate palma aí, que é isso que a gente precisa. Show de bola, cento e oitenta é a resposta. É só multiplicar. Ah, tem que cair umas três dessas. Não, uma vai cair. Assim, três tu já tá pedindo muito. Vamos pedir? Mas vamos pedir direito, né, gente? Simbora lá pra próxima questão. Ai, meu Deus, isso sempre cai e eu errei a vida inteira. Então acabou. Você não vai errar mais. Vou te ensinar aqui a você acertar essas questões. Vamos lá. A figura a seguir representa a planificação de um sólido geométrico. Esse sólido possui a seguinte quantidade de vértices. Meu Deus, Renato, é prisma, é pirâmide. O que é vértice? Vértice é cada ponto, né? Mas, enfim, a partir de agora, a primeira coisa que você precisa saber é isso daqui, ó, pra identificar se é prisma ou pirâmide. Tá? Tem que saber, porque cai na tua prova isso pra identificar. Prisma, ele tem basicamente duas bases e retângulos. Tudo bem? Ah, o cubo é prisma, Renato? Ele não tem. É tudo quadrado. Gente, é o prisma especial. Tudo bem? Então não vem de quiri-quiri-corococó, como diz o Marcão. A pirâmide ela tem uma base e triângulos. Bom, tem que saber identificar, então aprende a identificar. Acabou de aprender. Isso daqui são retângulos, né? Isso daqui é hexágono. Tá? Isso daqui também é hexágono. Repara. O que que isso daí tem? Retângulos, que é o que fica pela lateral. Tá? E tem hexágono, que são as bases. Uma base, outra base. Então, isso daí é um prisma. Por que é um prisma? Porque eu falo que isso é um prisma, eu afirmo que isso é um prisma, gente. Sabe por que eu afirmo que isso é um prisma? Porque tem duas bases e retângulos. Tudo bem? Será que é um prisma? É retângulos e duas bases. Show de bola? Todo prisma, então, beleza? Pega essa visão aí pra você não errar, tá bom? Ele quer a quantidade de vértices, ok? Deixa eu mudar aqui, vou aparecer aqui pra vocês. Aparecer aqui embaixo. Ele quer a quantidade de vértices, tá? Pegado, mas tô já subindo. Olha só, todo prisma, ele é classificado de acordo com a sua base. Se a base é um hexágono, significa que o prisma é hexagonal. Tudo bem? Hexagonal. só que quem já tá ligado da família MPP sabe que tem um macete pra achar um número de vértices, correto? E nesse macete você precisa do número de lados da base. Mas, Renato, eu não tô ligado. Eu não sei que macete é esse. Então, você vai aprender. Calma. O número de lados da base aqui é seis, tá? Então, vou botar aqui que lados é igual a seis, que é um prisma hexagonal. Agora, vamos lá. Como é que é o macete do prisma? Tem um macetinho pra gente acertar. Vem comigo. Vou botar aqui o macete do prisma. Você tem que levar isso da prova que isso vai cair. Tudo bem? Como é que fica o macete do prisma? Você vai botar V... Opa, não saiu. Agora vai. Você vai botar aqui, V, F, A. Tudo bem? V, F, A. Dessa vez. Já vai aprender a decorar. Sei que você já está botando aí no bate-papo, né? Lados, lados, lados. Bem? Vez dois, mais dois, vezes três. Aí entra o macete. Olha pra cá. Como é que é o macete pra você decorar direto aqui o macetão? Você tem que levar isso pra prova porque isso vai cair. O macete pra você decorar é brincadeira e tal. Vai até dar um anca aí no relacionamento, hein? Você vai chegar pro mozão e vai falar vamos fazer amor de lado. Pronto. O início é assim, tá legal? Vamos fazer amor de lado. Beleza? Brincadeirinha, tá? Não leva a mal. Tá uma brincadeirinha. Só pra você decorar. Vamos fazer amor de lado. E aí depois vem a intensidade da parada. no prisma a intensidade A. Duas vezes, mais duas, três vezes. Acabou. Tudo bem? Então brincadeiras à parte, vamos fazer amor de lado. Duas vezes, mais duas, três vezes. Fechou. Vamos, essa brincadeirinha você aprende a calcular vértice, face e aresta. Porque o V ali é vértice. O F é face e o A é aresta. E lados é a coisa mais importante, é o número de lados da base, tá legal? Então lados ali é igual a seis. Então essa questão acabou. Como ele quer encontrar o número de vértices, galera? O número de vértices é, aqui no macete, lados vezes dois. Então você vai pegar o número de lados da base, que é seis, e multiplicar por dois. Quantos vértices tem isso, gente? Quantos vértices? Quantos vértices? Doze vértices. Maravilha. Qual é o gabarito? Letra B. Muito bom. Sou demais. Faz o que tu acha que tem que fazer, cara. Bota, vamos jogar a energia lá em cima. Então, doze, acabou, tu não erra mais. Agora, esse tipo de questão a partir de agora, você tem que segurar a emoção. Por quê? Já reparou uma coisa? Os maiores besteiros da nossa vida nós fizemos quando nós estávamos muito felizes? Exatamente. Então olha só, galera, não perca tempo, tá? Segura a emoção e vai no macete. Você tem até a data da prova para estar com esse macete na mente. Show de bola? Tranquilo aí. Pegaram como identifica se é um prisma ou não? Porque a maioria das questões já fala se é prisma ou não. Essa daí não falou. Então, aquilo ali você usa para identificar. Show de bola? Espero que você não erre mais esse tipo de questão. Maravilha. Ah, Renato, eu já não erro. Eu já estou com isso no sangue. Maravilha. Parabéns. Vamos lá. Continuar. Tá legal? Vamos lá. Ver mais uma. Durante uma aula sobre áreas e perímetros, um professor desenhou todos os retângulos não congruentes, ou seja, que não são iguais, cujas áreas medem 48 cm² e cujos lados em cm são números inteiros. A quantidade de retângulos, olha só, que é a quantidade de retângulos desenhada por esse professor corresponde a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você tem aqui o retângulo, não tem? Você tem aqui o retângulo. E a área desse retângulo, ele falou que é 48. Aí ele quer saber a quantidade de retângulos que tem a área 48. É isso. Tá? Ele desenhou todos os retângulos não congruentes, cujas áreas medem 48. Ele pede a quantidade de retângulos, ou seja, ele quer saber, na real, a quantidade de retângulos que tem a área 48. Tamo junto até aí? E pra isso, no método MPP, a gente faz aqui na maior humildade. O que é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, é pegar esse lado aqui e multiplicar por esse. Então, pra eu encontrar a quantidade de retângulos que tem a área 48, eu tenho que ver quantos números multiplicados dão 48. Dois números. E aí, pra isso, eu começo na humildade do 1. Cara, 1 vezes quanto dá 48? 48. Ou seja, aqui eu tenho um retângulo, de medida 1, medida 48. Aqui, um exemplo. Pra você ver. Aqui vale 1, aqui vale 48. Quanto vale essa área? 48. Morreu. Tudo bem? 1,48. Chorebola? Tranquilo, tranquilo aí? 1,48. Acabou, 1,48. É o primeiro. E assim, eu vou achando todos. Tá? Lembrando que tem que ser diferente, não, com relação diferente. Depois, não vem quem? O 2. 2 vezes quem dá 48? Dá 24. Ou seja, tem outro retângulo, aqui é 2, aqui é 24, a área é 48. É isso, porque ele quer só isso. Meu Deus, eu não acredito que é só isso. É só isso. Depois do 2, vai na unidade, vem o 3. 3 vezes quanto dá 48? Ah, não sei, Renato. Aí é fácil, olha pra cá. É só você pegar o 48 e dividir por 3. Vai dar quanto? 16. Então, é 3 e 16. Entendeu? E assim, eu vou embora, tem que ser o número inteiro. Depois do 3, é o 4. 4 vezes quanto dá 48? 12. 48 por 4 é 12. 5. 5 vezes quanto dá 48? Não tem. Dá quebrado, não pode. Tem que ser inteiro, tá aqui escrito. Tá legal? Números inteiros. Depois do 5, vem quem? O 6. 6 vezes quanto dá 48? 6 vezes 8. Né? Depois do 6, é o 7. 7 vezes quanto dá 48? Vai dar quebrado, se você dividir. Depois do 7, é o 8. 8 vezes 6. aí você para. Por quê? Quando você achou o 6 e 8, 8 e 6, é a mesma coisa. Então, você para. A partir do momento que repetiu, você para. Aqui está a quantidade de retângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o meu gabarito? Letra C de show! Não erra mais! Muito bom! Entenderam? Então, como é que é a parada, galera? Vamos lá. toda a questão que te der a área, pedir a quantidade de retângulos. Já caiu mais de uma vez isso, tá? Te der a área, pedir a quantidade de retângulos. O que você vai fazer? Você tem que pensar em dois números que multiplicados vão dar aquela área. E sempre vai começar na humildade do 1. 1, 48. Depois do 1, vai para o 2. Não fica viajando. 2 e 24. 3 e 16. 4 e de 12. 6 e 8. Que o 5 não pode, que é número inteiro. O 7 é número inteiro. Tem que ser número inteiro. Agora, 8 e 6. Pronto. Voltou a repetir. Eu paro. Show de bola. Tranquilo. Promete que não vai esquecer isso daí? Ou estou pedindo muito? Não, né? Não vai esquecer. Show de bola, então, galera. Simbora lá com a próxima. Chegamos ao fim. Ai, meu Deus. Acabou. Calma. Não acabou ainda. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Tá? Sério mesmo. Você chegou até aqui, você está de parabéns. Parabéns para você. Você merece escutar o que eu tenho para falar. Galera, já imaginou você ter um dia inteiro de aula de matemática comigo e com o Marcão? Isso é muito legal, porque o Marcão não dá mais aula presencial. E nesse dia, ele vai estar presencialmente. Já imaginou? Beber literalmente ali, direto da fonte. ter um contato com a gente, beber literalmente direto da fonte. Ainda mais com o Marcão, que está impossível. Você não consegue beber direto da fonte. Isso é possível. E isso vai acontecer no dia 4 de agosto, é um domingo. de 9 às 16. De 9 às 16. Tá bom? De 9 às 16. Mas assim, nós vamos fazer a imersão MPP. Imersão MPP. O que é a imersão MPP? Um dia inteiro com a gente, trabalhando todos os assuntos do concurso de PEF. questões que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer, na real, 50 questões com vocês. Trabalhando os assuntos. É um aulão de exercícios onde nós vamos arrebentar. 50 questões, trabalhando todos os assuntos da prova com vocês. É de 9 às 16, mas assim, a gente só vai sair de lá quando a questão 50 for resolvida. Tá bom? Se é 16, se é 17, estou preocupado. Eu quero fazer uma agulha bem feita, parada bem feita. E outra coisa importante, vocês terão surpresas lá também. Vai ser um dia de muita aprendizagem, muita transformação na sua vida. Presencial. Porque o Matemática para Passar, ele é só online. Mas, iremos fazer a imersão MPP. Já imaginou o bebê direto da fonte? Eu e Marcão lá, direto, literalmente? Então é isso. Renato, onde vai ser? Vai ser no auditório da faculdade Feuque, em Campo Grande. Ah, é muito longe. Aí, o muito longe é relativo. Tá? Porque é longe para você, é longe para mim, é longe para outro. Vale o que você quer, realmente. Se você quer transformar a sua vida num dia de muita transformação, muito aprendizado, ainda tem surpresas lá, que eu tenho certeza que vocês vão amar, é perto. Entendeu? Vale muito a pena. É um dia só, gente. O sacrifício fica. O sacrifício é naquele dia. Mas, vai ficar para a sua eternidade isso. Por que vai ficar para a sua eternidade? É a primeira imersão MPP. Você vai ter contato direto com a gente vai aprender de verdade ali com a gente. Tá legal? Então, eu acho que vale a pena. Se você está achando que é longe, eu acho que vale muito a pena esse dia. É um dia, é um domingo. O trânsito é fácil de chegar. Você vai chegar lá e vai ter muito conteúdo, muito conteúdo, 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 conteúdo com a gente. Renato, eu quero. Como é que eu faço para participar? Você vai mandar uma mensagem para o meu número, que é esse aqui, nove. Deixa eu só confirmar que esse é um número profissional que eu nunca sei de cabeça. Eu acho que é 9975 4281. Isso mesmo. Já decorei. 9, 9775 4281. Você vai mandar com a mensagem Eu quero a imersão MPP. E aí, você mandando essa mensagem, na semana que vem, na semana que vem, eu vou enfiar o link da pré-venda antecipada. Que a pré-venda antecipada é só para quem está na nossa lista. Tá? No WhatsApp, no e-mail, vai participar da pré-venda antecipada. Tudo bem? Pré-venda antecipada e vai garantir o menor investimento. Show de bola? Então, essa imersão MPP vai ser sensacional. Ok? Mas olha só, são apenas 180 vagas. Pô, Renata, gente, vai esgotar muito rápido. Muito rápido. Então, não perca tempo. Ok? E se você quer aprofundar, esse daqui é o curso. Isso daí é uma imersão um dia inteiro com a gente de matemática. Se você quer aprofundar, eu tenho um outro convite para você também. Nosso curso de matemática para a PF mais seis bônus. Tá? Clica aqui em algum lugar. Tem o link. Você clica nele. Tá bom? E vai assistir uma aula do nosso curso. Você vai assistir uma aula do nosso curso. Você vai ver os seis bônus que nós preparamos para você. Uma aula gratuita do nosso curso. Você vai ver os seis bônus que nós preparamos para vocês. Vai ver casos de sucesso de pessoas que fizeram esse curso e viram o lema do MPP. Que é o quê? O impossível... Viram ou não? Vivenciaram, né? É possível. Vivenciaram o lema do MPP. O impossível é possível. Show de bola? Então, clica aí e eu estou te aguardando. E ó, manda mensagem aí. Eu quero a imersão MPP para a venda antecipada. Vai participar. Vai garantir o menor investimento. Show de bola? Agora vamos lá. para a nossa mensagem final. O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Então, olha só. Você quer? Deseja mesmo? Então, esse é o ponto de partida. É o desejo. Para você ter a conquista, você tem que ter o desejo. Tá legal? E eu estou te aguardando na imersão no nosso curso. E deixa notado que toda quinta ou oito horas estaremos juntos. E ó, eu tenho certeza que vai valer muito a pena essa imersão. Nós estamos preparando algo que vocês nunca participaram. Eu tenho certeza disso. Show de bola? Então, galera, muito obrigado a todos. Estou ficando por aqui. Essas cinco questões foram sensacionais. Palma para você que chegou até o final. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Um beijo. 2,023, 4,010, 5,020, 1,210, 6,053,